Quem não fizer barulho é eleitor do carro, hein? Além do trabalho, do lazer, a rima vai ser divertida Mas eu não aturo essas MC que é convencida É por isso que eu tô dentro da sua mente Porque esse filme agora virou tipo divertidamente Todos os neurônios, todas as suas emoções Todo o seu sentimento e até o seu coração Mas não são corações, hoje cê tá na palma da mão Não eu venho aqui com o mic só para me dar sermões Eu entendi sobre as minhas emoções Com ela mesmo eu tô com todas as nações Mas mano, aqui a sua mente é presa Divertidamente você é somente a tristeza Porque na minha frente cê não improvisa Por isso meu mano, a sua rima aqui não é viva É DR, pode pá, do jeito que cê tá rimando hoje Você vai dormir no sofá Suave, agora é só freestyle Vai vendo que eu rimo, isso é o detalhe Mas já que essas rimas que valem Me põe pra fora de casa, é sexta-feira Hoje é dia de baile Hoje é dia de baile Por isso que agora você não faz o freestyle Hoje é dia de baile aqui no free Colombiana pode colar comigo Nós vai passar por cair A verdade dói Vai vendo que a rima agora te destrói Eu vou é com os meus mano e vou dançar com os vivões Ela vai sapucar e largou o cria pros playboy Cria pros playboy Deixa eu te falar que a verdade dói Eu falo pra tu Vai tomar no cu cê é playboy porque cê mora lá no sul É lá no sul Lá em Ribeirão Vai vendo, cê tá vindo aqui com a forjação Se é desse jeito você não é cinderela Cê tá falando o que eu princesinha da favela Essa aqui é a levada Ainda bem que cê sabe que eu sou princesa da quebrada A nossa diferença aqui na type que eu sou cinderela Eu não uso salto, eu só uso Nike Ai, fala aí família Pro EDR recalmar os ânimos Porque tudo que vai Menos a rios, hein Levanta a mão e vem Uou, uou, uou Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oi, só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, uou, uou Mata ele, carai Cê deu no carai Uou, 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 uou Ah, esse cara não tem o lifestyle Você veio até falar comigo que cê vai pro baile Mas tem problema não, ô aliado Vai pro baile Depois da batalha você vai sair divorciado Já é porque seu verso não constou Na minha frente é DR Você arrumou caô Deixa eu te explicar que na corrida Com esse nariz de tucana Eu fui a melhor coisa que apareceu na sua vida O meu nariz é grande Mas calma que eu acho que você é arrogante Aê, vamos fazer assim Sou infeliz na teta de Marquise Vão anunciar o duelo de MCs Sinceramente você vira pó Cê quer zoar, quer falar de aparência Essa porra daí parece um outdoor Ela falou que é dia de baile Vocês tão entendendo Viaduto tá rolando Olha o baile, tá acontecendo O baile tá acontecendo Por isso que eu tô quente e você não tá fervendo Nossa, a minha testa Você é vagabundo Pelo menos o meu nariz no ovo Ar de todo mundo É, cê sabe Na informação Mas sem possibilita de fazer divulgação Quando a Rios nasceu No instrumental Foi o dia que acabou O marketing digital O marketing digital Que que esse cara tá arrumando Ele passa mal Por isso Na minha frente aqui é sem caô Quando você nasceu Nasceram os filmes de terror É lógico Olha o EDR com o mic na mão Você é comédia Não tem estratégia Filme de terror Eu sou assombração Então pega a visão É desse jeito E cê não arruma nada Não fica me peitando não Menina malcriada Menina malcriada Eu causo o seu fim Você que começou a vir Pra cima de mim Presta atenção na entrelinha Eu não tenho medo de você Na batalha sempre resolvo sozinha Ela tá griladinha E já mandou assim Deixa eu terminar Que vai ficar é tranquilo A EDR não vem pra cima de mim É que você é muito linda Eu queria te dar um beijinho O que é isso? O que é isso?